Oi my friends, mais um vídeo de maquiagem e que eu quero fazer todas as comparações logo que foram pedidas, por quê? Só não fiz a de chocolate porque eu consegui ele com uma revendedora aqui perto e ela vai trazer pra mim até amanhã, tá? Pra mim fazer, eu queria mesmo ele pra minha coleção porque eu tinha doado e tô sentindo falta dele mesmo e eu já pedi pra fazer a resenha, tá? O Nude Terracota aqui, ó, foi solicitado e o Nude Irresistível, tá? Que é esse carão aqui, sabe? Que todo mundo amou. Esses doisinhos, vamos ver na bala se é parecido, ó. Ó na bala, my friends, foca aí, ó. Ó, na bala o Nude Dramatic é resistível, ele é mais rosadinho e o Terracota, ele é mais coralzinho, ó. O marrom mais coralzinho, mais, sabe? Mas vamos ver nos lábios, né? Porque muda, né? Tirei tudo, eu tiro tudo com lenço umedecido bem molhado, né? Pra não ficar nada de vestígio. Vou passar essa cor maravilhosa que é o Nude Irresistível, ontem eu usei ele pra sair já. Ele é bem discretinho, olha. É um Nude rosado, né? Fofinho. E ele entrega o que tá na bala, mas ainda fica mais bonito nos lábios, eu achei, olha. E agora o Nude Terracota, o Tramate, que foi pedido no canal, tá? Vamos passar pra ver. Três camadas de cada, tá? Uma, duas, três. Olha isso, my friends, olha isso, olha isso. Vou dar aquele zoom de respeito, né? Esse é o Nude Terracota, na bala que vocês estão vendo. E esse é o Hidramatic Nude Irresistível, né? Que eu passei aqui, ó. Não são iguais, olha. Tem o que, sabe? Tem o que, bem que ela viu que tinha um que, sabe? Uma vibe parecida. Mas não é idêntico, não. Esse Nude Irresistível é um nudezinho, eu expliquei pra vocês, né? Que ele confunde muito na foto, a pessoa fica meio assim. Ai, será que eu compro? Não é parecido com o outro que eu tenho. Ele é um Nude rosado, de fundinho, né? Às vezes, dependendo da luz, ele fica bronze, sabe? Ele fica mais assim, aquele tom do Nude bronze, sabe? Dessa linha aqui, ó. Eu acho que ele pode ser mais parecido ainda com essa, com essa cor no de bronze do que com essa, ó. Olha aqui, my friends. Se vocês quiserem, eu já faço comparação, tá? E vou fazer o swatch também, acho muito importante, né? Pra vocês verem no swatch, que aí mostra melhor ainda a cor do batom. É, esse aqui é o Terracota Nude. Olha que lindo. Mas ele confunde mesmo, né? Ele confunde, sim. Principalmente no swatch, olha. E aqui é o Nude resistível. Nossa, que lindo, né? Um, dois, três, ó. Olha a diferença, my friends. Olha a diferencinha, né? Viram, até nos lábios, ó. Ó. Lindo, lindo, lindo. Nude bronze, peraí. Ah, já vou colocar aqui pra vocês. Se eu achar ele, não sei se vai dar agora. Peraí, tá? Nude rosé. Eu separei tudo já, my friends. Esse que vocês estão pedindo, né? O Nude bronze, eu vou procurar ele pra fazer pra vocês, tá? Pode ser que ele seja parecido com o Nude bronze, my friends. Porque vocês sabem, né? Vocês não querem comprar batom repetido. Se eu achasse ele agora, ela seria melhor, né? Pra vocês, mas... Eu acho que daí pra colocar no vídeo fica ruim. A pessoa não acha, sabe? A cor de comparação. Melhor fazer de um em um, sabia? É melhor fazer de um em um. Aí daqui a pouquinho já chega a abertura de caixa. Ah, vão com bastante lançamento. Tô esperando a revendedora trazer o chocolate, tá? Pra fazer uma resenha bem detalhadinha pra vocês. Aquela resenha, né? Com muita comparação, tá? Não esquece de dar o like. É muito importante para o canal, pro YouTube, saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo de comparação, tá? Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau! Beijos! Até outro vídeo!